E já estamos de volta com o seu programa da comunidade. São 11 horas e 19 minutos. Olha, deixa eu logo mandar um beijo aqui rapidinho, Ivan, lá para o pessoal da Seduc, que está assistindo a gente aí lá na Delog, a Marinete, a minha amiga Lani, a nutricionista dela. Um grande beijo no coração de vocês. Muito obrigado pela audiência, viu? Continuem assistindo, porque sabe, né? Quando a gente tem alguma coisa que a gente cobra, eu tenho certeza aí que vocês, com um jeitinho carinhoso, fazem acontecer. Um beijo no coração. 11h20, como eu estava falando ainda há pouco aqui no programa, minha gente, a Márcia, a nossa massinha, foi lá para o Teleton, né? Junto com o Ivan Nascimento. E graças a Deus a gente conseguiu aí a meta de mais um ano. São 21 anos de Teleton. Vamos ver como é que foi a entrada da Márcia Lasmá. Chegou meio arrepio falando. Eu olho aqui na tela? Vamos ver aqui, ó. Vamos lá, vamos ver a massinha. Já começa o seu dia fazendo bem, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Estamos unidos nesse Teleton, e por isso, vamos trazer mais um pedacinho da nossa rede de afiliadas, convidados que falam com os estados. Tem novidades aí? É, diariamente. Vem pra cá, Márcia Lasmar, da TV, em Tempo de Manaus. Vanessa Martins, da Rede TV, afiliada da TV, em Santos e em Campinas. As duas lindas do palco. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Que delícia do pé. Só mulheres bonitas. Eu não é. Gente, eu vou dar uma coisa pra vocês, viu? Agora, com essas duas mulheres bonitas no palco, a coisa vai só subindo. Ah, mas vai subir mesmo, porque a gente representa o maior estado do Brasil, a Amazônia. Aê. Cadê o Max? Cadê o povo do Manaus? Pede pro povo dessa terra maravilhosa. O povo de Manaus tem que também fazer atuação, não tem? Dudu, eles já estão fazendo, desde ontem, inclusive. Todos eles estão ligados aqui com o Teleton, com a ACD. Lá em Manaus, agora, são 5 horas da manhã, 5h40. O povo todo tá ligado com a gente, pode ter certeza. Toda a TV em Tempo, que é afiliada aqui do SBT, lá em Manaus. Um grande beijo pra todo mundo. E, gente, vamos lá. Nós que representamos a rede do SBT, trazemos ao palco do Teleton novos pedacinhos do nosso país. E eu trago comigo todo o povo amazonense. Eu trago comigo o maior estado do país. E torço pra que o meu povo, atenção, amazonenses, presenteiem os pacientes da ACD com o maior amor do mundo. Ai, que maravilha, gente. Vanessa. Tem que ajudar, né? Agora, o Brasil inteiro, inclusive o nosso interior, o litoral, tem que colaborar, não é isso? Bem, é isso aí, pessoal. Eu represento a VTV, que é aí afiliada do SBT em toda a região de Campinas, região metropolitana de Campinas. E também, Baixada Santista, nosso litoral de São Paulo. E eu convoco todos vocês pra se juntarem a nós. Nós queremos e precisamos do seu amor. Nós queremos e precisamos que o Brasil inteiro mostre como pode ser extraordinário. Vamos doar! E quem quiser doar por SMS, é só mandar a letra T, né, Marcão? É isso aí. Para 28127 e seguir as instruções, não tem erro, pessoal. É só ajudar, faz bem pro coração. Grande Vanessa, VTV, que eu tenho um carinho muito grande pela VTV, pelo pessoal de Manaus, que eu sei que eu fico, mas o Dudu lá em primeiro lugar, lá em Manaus, a gente é em primeiro lugar também em Manaus. E a gente fica muito feliz em receber aqui todo o povo da rede do SBT e essas duas beldades aqui. Obrigada, obrigada. Duas beldades. Dudu, tem novidade aí, meu querido? Tem novidade. A Gliás, é loira, tem uma loira e uma morena. Tem pra todos os gostos. A gente capricha no visual pra poder alavancar aí, ó. Os vestidos estão maravilhosos. É, pra ajudar a subir aí. Vamos lá, pessoal. Vamos ajudar. Mas olha, eu quero pedir sua atenção agora, mais uma vez, por favor, quero pedir a sua atenção, porque é o seguinte, só por alguns minutos eu preciso que você deixe todo o resto de lado e acompanhe, fique aqui com a gente no Teleton, são nesses pequenos momentos... Olha só, aí ó, que bacana, hein, minha gente? A Marcinha representou, aplausos pro Amazonas! Bota aí o Gesiel, que hoje é o Gesiel que tá aqui com a gente, aplausos. E olha, teve vídeo, teve gente que assistiu bem cedinho e mandou aqui pra gente também o telespectador de olho na nossa participação ali no Teleton. Tava todo mundo vidrado, querendo logo que a Marcinha entrasse e subiu mesmo. Nossa, o Amazonas representou. Vamos ver então, vamos ver, vamos ver aqui na tela, vamos ver o telespectador. Olha aí, ó. Ele sabe, senti o cheirinho dele, aquele jeitinho de neném com três meses. Eu consegui sentir o som do meu filho, eu consegui ficar tendo meu rosto coladinho assim, no corpinho dele, senti o calorzinho dele. Olha aí, ó, a gente vai já ajustar aqui o nosso áudio, mas é isso, sabe, minha gente? A gente fica feliz com essa participação do nosso Amazonas, com uma campanha que dura aí pelo menos, há mais ou menos 21 anos. O Zé Bicanargo foi quem aí deu esse lançamento pro Silvio Santos. Vamos lá ver a nossa Marcinha Lasmagora? Vamos ver, Marcinha, olha aí, bora ver no Teleton. Então, cara, quem tá aí no Amazonas, ligue agora, participe e faz a sua atuação. Gente, pra isso tudo aqui acontecer, a gente sempre tem que chamar a atenção da quantidade de pessoas e empresas extraordinárias que se unem para realizar esse grande sonho, esse enorme sonho chamado Teleton. E a nossa maneira de agradecer por tudo isso, por tudo que essas pessoas maravilhosas fazem. Tá aí o nosso telespectador, nosso telespectador, telespectador que enviou aí esse vídeo assistindo a Márcia bem cedinho, achei, tava ligadinha também, tava todo mundo aí no Teleton. E mais uma vez, parabéns pela campanha que alcançou a meta. Lembrando que você pode continuar ajudando. Nossos repórteres, todo mundo aí participou aqui. Eu gravei, o Vitor, a Mariana, a May, todo mundo aí, o Valdir Adriano, o Márcio Azevedo, o Marquilze Pereira, o Emerson Santos, todo mundo aqui, ó. Todo mundo, a nossa produção ali, o Marcelo, o Elias, a Samara, a Manu, todo mundo participou do Teleton, essa campanha que vem aí trazendo tanto benefício às pessoas que realmente precisam. Foi um Teleton extraordinário, não é isso, Gisiel? Vamos então, vamos botar mais um trechinho? Então, bota o trecho da Márcia aí pra gente ver, bota aí. Agora, Márcia, você, Márcia! Deixa comigo, Marcão, quem tá em casa, quem tá aí no Amazonas, liga agora, participa e faz a sua doação. Gente, pra isso tudo aqui acontecer, a gente sempre tem que chamar a atenção pra quantidade de pessoas e empresas extraordinárias que se unem para realizar esse grande sonho, esse enorme sonho chamado Teleton. E a nossa maneira de agradecer por tudo isso, por tudo que essas pessoas maravilhosas fazem por nós, ela é até você. A gente vai agora conhecer alguns dos nossos amigos que nunca, nunca deixam o Teleton na mão. O lounge foi pensado pra passar a sensação de conforto e alegria... Isso aí, valeu toda a nossa equipe que se empenhou pra participar desse Teleton extraordinário. Aplausos mais uma vez. É a TV em Tempo aí, né, colocando em destaque a solidariedade. A solidariedade. Aplausos pra TV em Tempo, o grupo Ramané de Comunicação. Então, muito bom, valeu, TV em Tempo no Teleton 2017. 2017 também, a gente esteve lá, 2018 também. Olha só, são 11h27. Pra você que tá em casa, eu tenho o bolo da Boba Tereza pra você. Vem aqui comigo, Tony, vem aqui comigo, Tony. Porque o bolo da Boba Tereza tá aqui, ó, só te esperando pra você ganhar esse bolo de limão aqui, ó, meu amigo, minha amiga. Liga pra cá, 3307-3950, 3307-3950 e participa. Não diga alô, diga bolo da Boba Tereza. A primeira casa de bolo caseiro em Manaus. Alô, pessoal aí da Seduc, liga pra cá também. Alô, pessoal aí do Cacau Pereira que tá assistindo a gente no Iranduba, na região metropolitana de Manaus. São 11h28, liga pra gente, participa do bolo da Boba Tereza, tem vários endereços aqui na cidade de Manaus. Tem ali no Parque 10, no Parque das Laranjeiras. Você pode fazer a sua encomenda, você pode aí também deliciar, né, ficar deliciado com esse sabor que só o bolo da Boba Tereza. Porque realmente é caseiro, é de casa e você pode ter aí também na sua, viu. São 11h28, nós estamos ao vivo nessa manhã de segunda-feira. E nesse fim de semana teve a segunda fase do Enem. Olha só essa. O Gabriel, ele foi fazer sabe o quê? Ele foi saber dos temas e as curiosidades do Enem. Será que a galera tá inteirada? Sabe o que a gente vai ter agora? Candiru no ar, aqui pra você. Olá, eu sou o Gabriel Araújo e esse é o Candiru. Viemos falar com os alunos de um cursinho pré-vestibular. Vamos fazer uma pegadinha hoje. Falar pra eles um tema de redação improvável. E ver como é que eles se saem em um minuto. Vem comigo. E a minha convidada hoje pra participar do Candiru é a blogueira Ana Carolina. Tudo bem, Ana? Tudo bem, tudo ótimo. Então, Ana, me diz uma coisa. Se você fosse fazer uma redação do Enem hoje, de 30 linhas, você acha que sairia bem? Com certeza. Com certeza, óbvio que eu ia sair bem. Por quê? Porque sim, estudo, sou muito inteligente. Nossa. E dependendo do assunto, né? Dependendo do assunto. É, aí é comigo, a salada. Então vamos descobrir se os alunos estão por dentro dos possíveis temas da redação? Vamos descobrir sim. Então é isso. Vamos à matéria. Estamos aqui com o nosso amigo Matheus. Tudo bem, Matheus? Tudo. Tá se preparando pro Enem? Bastante. Então, estamos fazendo uma simulação com estudantes que estão se preparando pro Enem. Eu vou te dizer um tema de redação e eu quero que você discorra esse tema pra mim em um minuto. Pode ser? Pode. Perfeito. Então o tema da redação esse ano é o seguinte. O que você faria num quarto escuro com uma mulher dessa em cinco minutos? O que eu faria? É a introdução. É, tirava zero já. É, violava os direitos humanos já, zerei. Estamos aqui com o nosso amigo... Solano. Solano, tá preparado pra prova do Enem? Tô, bastante. Preparação a mil. Redação, firme e forte? Claro. Estamos fazendo aqui uma simulação com estudantes que vão fazer o Enem esse ano. Eu vou te dar um tema e tu vai me dizer alguma coisa sobre ele em um minuto no máximo. Tudo bem? Tudo bem. Então digamos que o tema da redação esse ano é o seguinte. O sexo como instrumento pra promover a saúde da população. Sexo pra promover saúde? Eu não sei falar a respeito disso. Sexo pra promover saúde? Saúde psicológica? Alguma coisa assim? Nossa, que bosta. Não sei. Acho que ele não anda fazendo muito sexo, não. Estamos fazendo uma simulação com estudantes aqui. E eu vou falar um tema e você vai ter até um minuto no máximo pra me responder o que você falaria numa redação sobre esse tema, tá bom? Meu Deus, tá bom. Digamos que o tema desse ano seja o seguinte. Homens, ruim com eles, pior sem eles. O que você falaria na tua redação? Ai, não dá. Não dá? Não dá. Mas tem que dar, né? É, mas... Estamos aqui com a nossa amiga e estudante... Gabriele Auler. Gabriele, me diz uma coisa. Nós estamos fazendo uma simulação e eu tô dando um tema de redação do Enem e você me diria alguma coisa sobre esse tema em no máximo um minuto. Pode ser? Tá. Digamos que a prova do Enem esse ano venha com uma redação com o seguinte tema. Beijo na boca, faz bem pra saúde. A gente poderia fazer uma relação das consequências fisiológicas, daria pra colocar biologia e... Nossa, que tema estranho. Estamos aqui com o nosso amigo Luiz, ele é estudante. Luiz, estamos fazendo uma simulação hoje. Eu vou te dar um tema do Enem, que pode ser um tema que vai cair na prova do Enem esse ano na redação e você vai ter até um minuto pra falar pra mim sobre esse tema. Pode ser? Ok. Então, digamos que a redação do Enem esse ano seja o funk e as novas tecnologias. Bem, o funk e as novas tecnologias. Eu pensaria em fazer uma alusão histórica, primeiramente, com, digamos, o surgimento da música e a evolução que se teve e a repercussão que se está tendo com as novas tecnologias. O que é que o senhor acha que deve ser importante ser feito por um aluno pra que ele faça uma boa redação no Enem? Primeiro, logo de cara, relaxar. Não tem mais tempo pra ficar correndo e tal. Elaborar um material, um material conclusivo, tá? Fazer os resumões é bom pra caramba. Os esquemas também são importantes, que ele fez durante o ano. Tanto nos cursinhos como em casa mesmo. E o mais importante, madrugada, é pra dormir. Você não é vigilante noturno, tá? Então vai dormir, vai descansar. E nessa etapa agora, faz um lazer também. Vai um cinema, não vai pra balada. Como esse cara aqui, ó. É, realmente. Tá? Vai não. Relaxa um pouquinho, porque é bom demais relaxar. Pra não entrar com aquele estresse, com aquela coisa muito botuada na cabeça. É importante que você faça isso. Uma coisa é certa. Sabendo ou não sabendo tudo sobre todos os possíveis temas da redação do Enem esse ano, os alunos estão animados e motivados. Afinal, basta estudar que dá pra passar. Vem. E aí, Gabriel? Tu apronta muito, né, bicho? Daqui a pouco ele tava aqui no estúdio aqui do programa, aprontando aqui pelo Candiru. Tem coisa boa vindo na semana que vem, viu? Perde não. Candiru que já é sucesso aqui na cidade de Manaus. Olha só, hein, Chicão, vem aqui comigo, porque a gente tem aqui a presença de uma das editoras-chefes lá do SBT Brasil, editora executiva, tudo bem? Mônica, tudo jóia? Mônica Delfonso, seja bem-vinda a Manaus, viu? Você tá gostando? Primeira vez? Seja bem-vinda, hein? Depois dá uma olhadinha no nosso jornal aqui, que é top, é o melhor de Manaus, viu? Olha só que bacana receber a visita das pessoas, né, de outros estados pra conhecer aqui a nossa cultura, a nossa regionalização. Isso é muito bom, viu? 11h35 e olha só, minha gente, olha só que legal, a seleção amazonense e feminina master vai participar em São Paulo, do Brasil Master Cup. E quem vai falar mais sobre isso aqui pra vocês são eles que vão participar, são elas. Vem pra cá aqui, ó, o técnico Ayala Martins também que tá aqui com a gente. Olha só, gente, gente que sabe mesmo. Tudo bem, técnico? Como é que o senhor está? Falha aí no microfone. Me conte, tá todo mundo já preparado, pronto, pra ir pra São Paulo e ganhar? Nós estamos, tecnicamente, fisicamente preparados pra essa viagem e fazer o melhor possível da nossa equipe lá em São Paulo. Olha só, uma, duas, três, quatro, cinco. Quantas são no time? Nós somos 13 pessoas inscritas, mas na hora do jogo entram sete. Todos vão, todos vão. Todos vão. Todos vão. Como é que foi o empenho aí com essa mulherada, hein, técnico? Fala pra gente, porque eu acho que não foi fácil não, hein? Eu perdi um bocado os cabelos, mas tá valendo a pena porque a equipe é muito unida, e faz uma parte do trabalho, né, o esforço de todos nós, e hoje, a partir de amanhã estará viajando, fazendo parte de todo esse trabalho que há praticamente um ano estamos trabalhando junto a isso, justamente pra essa viagem. Se Deus quiser, vamos fazer uma boa apresentação e apresentar o Amazonas mais uma vez, deixar lá em cima. Aplausos pra eles aqui, Gesia, passa aqui o microfone pra ela. Como é que foi pra você, pra também estar com o microfone, né? Tato, como é que foi esse enganjamento pra poder ir pra São Paulo? Não, nós já estamos há três anos participando de treinamentos, né? Então, como surgiu o convite do campeonato, aí nós começamos a trabalhar em prol dessa competição pra que nós fôssemos nessa competição. E aí, Aparecida? Você é Aparecida, né? Isso. Aparecida? Como é que foi aí essa trajetória? Primeira vez que vocês vão pra um campeonato como esse, né, em São Paulo, saindo daqui, né? Isso. Esse campeonato de grande porte é a primeira vez, mas nós já trabalhamos muito com intercâmbios no interiores. Então, é o nosso desafio, nós somos seleção máster, né? Acima de 40 e esse vai tornar mais um desafio, porque pra gente, nós vamos participar dessa competição 37 mais. Então, além do nosso desafio, estamos preparadas pra mostrar que o Amazonas também compete nessa modalidade com toda a força. Com toda a força. Nossa, tá preparada também? Sim. Tá preparada? Nossa, estamos assim. É um momento, assim, bem relevante, porque como vamos participar fora, né, e a nossa idade, nós tivemos várias dificuldades no nosso treinamento, no decorrer de todo treinamento. E nós estamos aqui, né, pra mostrar a nossa... cada um fazendo a sua parte, né, fazendo justo aquilo que o nosso técnico e a técnica nos ensinou. Essa é a Liane, né? Liane, eu sou a goleira do time. É a goleira, e quem tá aqui do lado dela? Você apresenta aí pra gente, rapidinho. Eu sou a Rosa. E aí, Rosa, preparada? Fortíssima aqui. Eu sou ponta direita. Ponta direita. E você? Eu sou a Adriana, eu também sou ponta, né? Tá preparada também? Mais do que preparada. E o nervosismo? Muito ansiosa, muito preocupada. Fica nervoso? Fica nesse momento? Muito. Fica, pra que tudo dê certo, né? Sim, exatamente. Pra que tudo dê certo, olha, muito boa sorte pra vocês. Espero que essa vinda de vocês até o programa possa dar muito boa sorte pra vocês e que vocês ganhem, tá bom? E vem aqui contar essa vitória pra gente, tá bom? Com certeza. Vamos pro intervalo comercial? Com essa energia positiva aqui no programa da comunidade, a gente vai pro intervalo acima de 40. Tão aqui praticando esporte, dando banho, muito marmanjo, hein? A gente volta já já, não sai daí não. Tchau, tchau.